E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá jogando Phantom Abyss, é isso mesmo? Phantom Abyss, o abismo fantasma. Um jogo de correr, fazer parkour e se aventurar por criptas e pegar relíquias, e é isso aí. Tem uma lorezinha no jogo, mas eu vou ser honesto pra vocês, caguei. O legal do jogo é o que? Correr, pular e é isso. Por que a gente gosta de jogar jogo de correr e pular? Eu não sei, ó, novo caminho, as câmaras e tudo do templo mostram constantemente, então vamos ousar entrar. Eu acabei de começar, eu fiz o tutorialzinho aqui, e eu acho que ele é um roguelikezão, que a gente vai se aventurando e pegando as coisas. É porque eu sempre quis jogar esse jogo. Templo protegido por profanador mascarado, cinco exploradores morreram aqui. Aparentemente são pessoas online, eu posso salvar. Olha aí, rapaz, olha a galera indo, ó. Que legal, velho, a gente pode ver o caminho que a galera fez, mano. Pô, massa, hein? Ó, ó, já tem um bagulho aqui já pra nós, hein, mano. Que briga? Que que é isso? Pegamos? Olha, rapaz. Pera aí, e aí, mano, o jogo é isso. É meio que, tipo, andar, pular, explorar e tudo mais, tá ligado? Tem o pessoal que eu acho que faz speedrun e tudo mais. Eu sempre quis jogar, mas por que que eu nunca joguei? Por que? Tem uma barreta. Uma barreta. Ó, rolamento. Ai, esse eu tinha que agachar. Ok, tomei. Não posso tomar mais dois hits. Foi ruim pra nós, mas tudo... Ai, ai. Vai nas armadilhas, é um templo, velho. É o Indiana Jones correria. Alguém foi pra lá. Por que alguém foi pra lá? Porque tem itens. E eu quero. Mano, o jogo é isso. É ficar correndo, é ficar... Se arremessando de um... Olha, mano, tem vários itens pra gente pegar, porque... Opa, deixa eu esperar acabar, porque vai desaparecer, que eu já entendi essa mecânica aqui, hein. Ó o pessoal, já indo na correria aí, que loucura. Que loucura, que loucura, velho. E eu joguei isso. Mas eu não sei por que a gente gosta de jogar. Eu gosto muito de jogar joguinhos assim, tá ligado? Os plataforminhas, mano. Opa, e ainda mais que ele tem uma vibe meio competitivinha e pãs. Pô, aí deixa mais legal ainda. Agora, será que eu tô online ou... Não, esses aqui são espíritos, mano. Não tô online, né? Ué, esse moço abriu. Por que que eu não consegui abrir? Hum, eu tenho que fazer alguma coisa, hein, mano. Caraca, eu não faço ideia de ter que desvendar algum enigma do templo mortal. Bom, eu peguei... O daquele lado ali, eu peguei os dois trequinhos, né, mano. Ah, mano, mas o do meio ali, eu acho que é onde eu ativo bagulhetes, né. Ah, esse pau demore mesmo, hein. Ó, ó. Ah, é, ó, caralho. Aqui, ó, é a chave, burro. Aí, porra que eu fiquei pro lado, tem que pular. Mas tudo bem. O jogo é bem legal, mano. E por que eu decidi jogar ele agora? Porque anunciaram recentemente, parece que mais pistas pra ele. Então, assim, é um jogo que eu sempre quis jogar. E eu, ah, mano, e ainda além de tudo, os caras tão mantendo o jogo atualizado. Porra, why not, né? Esse é o caminho. Eu comprei ele faz um tempo. Eu nem lembro quanto que eu paguei nesse jogo. Mas ele é tão divertidinho, gente. Calma, já entendi, já é o movimento que eu vou ter que fazer aqui, ó. Confia, filhão. Vambora. Pô, eu sou expert nisso aqui pela madrugada, né. Passei a vida inteira correndo e pulando, correndo. Porque esse jogo me lembrou um pouquinho o jogo do Indiana Jones. Vocês jogaram o jogo do Indiana Jones? Mano, eu acho que eu joguei no Play 2, talvez. Ou no Nintendo 64. E, cara, peraí. Isso aqui vai ter que fazer assim, ó. Beleza, pegamos a chave. Mano, é muito gostoso isso, velho. Ah, mas é o meu espinheirinho justo, hein. Caraca, injustíssimo, diga-se de passagem. Eu não queria morrer, não. Porque se eu morrer, eu vou perder meu espírito. E eu dependo que outro jogador venha salvá-lo. Cadê? Olá, aventureiro. Olá, aventureiro. Altares como este me permitem abençoar você. Peraí, moral. Chegue mais perto. Cê é louco, mano. Usar altar. Nova benção. Comprar. Custa 150. Eu não tenho dinheiro. Tenho que te pegar. Ah, tenho dinheiro que serve pra isso, velho. Olha que legal. Isso eu não sabia, não. Tem várias... Opa. Guardião desperto. Profunador mascarado. Cospe bombas de gás. Quatro bombas de gás. Mas qual é que é? Quem que será? Fantasmas são jogadores do passado. Não são pessoas que já jogaram aqui. Eu tô acompanhando outros players que jogaram aqui. Mas agora, eu não tenho nem cura e nem dinheiro, né? Aí ficou ruim pra mim. Mas enfim, eu tava falando do jogo do Indiana Jones, né? Eu joguei o jogo do Indiana Jones quando eu era mais novinho. Eu acho que tinha Nintendo 64, tinha um de Playstation. Era mó legal, mano. Por que você tinha tiro? Você tinha... Ai? Tô com medo, mano. Eu não posso tomar dano, né? Por que que eu tô meio preocupado aqui? Eu fui capturado, senhoras e senhores. Tudo bem. Só uma pessoa em todo mundo será capaz de concluir este tempo. Ô, louco. Aí forçaram. Aí forçaram. Aí forçaram. Me dá dez tentativas aí que eu finalizo qualquer tempo, meu filho. Chama que chama. Olha aí. A primeira morte é a que mais dói. Não desanime. A morte é esperada. Tudo bem. Viu os outros fantasmas no templo? Todos morreram lá. Assim como você. Não desista. Vá até o portal novamente. É isso. É um roguelike de templos, mano. Construídos em traps e não sei o que. Mas é muito gostosinho. E é o tipo de coisa que eu gosto de jogar. Pra trocar uma ideia com vocês e tal, né? Aproveitar que hoje é sexta. Hoje teve resumão das lives aí com o Vila. Ah, aqui tá meu... Hum... Então daqui a um tempo provavelmente eu vou ter novas ferramentas. Eu tô usando o chicote. Novo caminho. Seguir alguém em construção. Caminho específico. Insira o link de um templo. Porque aparentemente também quando você morre você pode pegar o link do templo e compartilhar com seus amigos. E aí seus amigos podem tentar ir lá libertar a sua alma daquele templo. Aí você recupera os recursos que você acabou perdendo por ter morrido. Enfim. Vamos jogar. Dois exploradores morreram nesse templo protegido por um profanador mascarado. Beleza. E aí rapaz. Vambora. É, eu vou ter que aprender ainda exatamente o que que são as armadilhas, né? Tem umas coisinhas aí que com o tempo a gente aprende. Aqui, ó. Essa parada é muito legal. Você vai muito rápido. Abriu o baúzito. Peguei uma grana boa. Abra... Eu sei lá o que esse veneno faz, mas eu tô com medo, né, mano? Olha o escorregadinho, ó. Ó, ó o boost. Cê é louco, mano. Bonito demais, né, velho? Isso aqui tem um cara de armadilha, hein? Sabia, rapaz. Ai. Ó, ó. Sente a pressão do patifinho. Oi. Ah, respeita, velho. Calma. Ah! Tá bom. Tá, aquele chão só desaparece tempos em tempos. E é isso, né? Tem que olhar bem pra cima. Bom, achei um caminho melhor do que ir pelo chão falso ali. Me pareceu mais seguro. Pô, mas é difícil, mano. Vou falar pra vocês que não é fácil não, mano. Ai, como eu não morri, velho? Que sorte da porra. Pessoal, a gente já tava reclamando que eu tô trazendo muito jogo. A galera tá gastando uma grana em jogo. Falando nisso, ontem, em live também, isso é um jogo muito legal que eu joguei. Chama 12 Minutes. Você fica preso num loop temporal de 12 minutos e você tem que desvendar um mistério absurdo. Fica a dica. Caralho, dá muito medo, cusão. A galera é boa, porra. Mano, dá muito medo de ser louco, velho. Vambora. Eu nunca entendi esse jogo. Assim, na verdade, eu sempre vi, né? E eu nunca entendi, na verdade, por que eu vi pouco desse jogo. Por que isso parece ser um jogo tão gostoso? Apesar que parece ser aqueles vídeos daqueles canais que os moleques ficam comentando fofoca de YouTube enquanto jogam um jogo que eles ficam só andando e correndo e pulando? Não parece? Mas fica um... Olha, pessoal, eu acho um absurdo o que estão fazendo com essa pessoa. Comprar novamente, então, porra, vambora. Ganha um recipiente de coração ou salto extra no ar, né? Eu prefiro um coração bônus. Porque eu tô de boa de morrer. Quantos níveis será que tem? Ah, apesar que dá pra ver, em teoria, agora, né? Profanador. Cospe bombas de gás. Será que no final eu vou ter que enfrentar um boss ou alguma coisa do tipo? Parece, né? Quem que sou eu também? Tem esse... Ah, eu acho que eu sou o amarelinho. E o meu objetivo é chegar no verde, talvez? Talvez. Vamos seguir avançando pelo tempo. Mano, é jogo pra ficar trocando ideia. Ah, eu não fiz isso. Ah, mano, o jogo é muito troll, velho! Eu caí em todas as armadilhas do bagulho. Será que eu vou ficar bom um dia? Não sei. Eu gostaria. Ah, foi pra verra. Sai! Ai! Agora eu que entendi quando a gente é o último bicho, ataca nós. É isso? Ah, nem ferrando o jogo. Meu Deus, tudo é armadilha! Ele é o cara! Tá ali de novo! Mano, ele tá jogando bombas atrás. Eu acho que é porque eu sou o último, velho. Eu acho que se você é o último dos fantasmas na corrida aqui, você se lasca. Ai! Sai de mim! Não! A verdade também não tem muito... Nossa, eu já vi uma trapzona daqui, velho. Ai! Mas tá muito difícil, velho. Porque além de tudo, tem um bicho nas minhas costas, mano. Ah! Sai de mim! Ai, ele tá cuspindo coisas. Mas então, eu achei que tivesse a ver com eu ter ficado em último. Mas acho que não. Acho que ele, tipo, é o obstáculo desse mapa mesmo, né? Não! Cara, o meu problema é sempre os saltos, velho. Ah, mas já de novo, mano. Eu sou muito ruim. Gente, eu sou muito ruim no joguinho. Eu sou muito ruim no joguinho. Olha, eu posso compartilhar. Mas eu não quero compartilhar. Eu só queria... Ou, será que eu posso compartilhar com vocês aí na live? Mano, vamos tentar mais uma vez? Dependendo de como for, eu posso compartilhar aí na live, velho. Se algum de vocês jogar o jogo, vocês salvam minha alma lá. Não é não? É, mano. E sempre é assim. Sempre que eu posto vídeo, tem alguém que é, tipo, mano, profissional do game que eu acabei de conhecer nos comentários, tá ligado? E eu gosto. Não tô reclamando, não. É bom quando isso acontece. É bom que vocês garantem conteúdo aí, né? Pra mim também. Então vocês vão, ah, Pati, na próxima faz isso. Mas eu tô com um pouco de dificuldades, confesso. Pensei que seria mais fácil. Eu sei ver. Ah, é só andar e pular, mano. Não pode ser tão difícil. É bem difícil, mano. Caralho. Vamos ver quanto dinheiro dá um baú desse? Só pra eu ter uma noção. Ah, tá. 20, 23. 23. Deu esse baú. Eu vou ter o mesmo templo? Uh, parece, né? Tá com saudade e que é me ver. Ah, parece o muito mesmo templo. Sei lá, será? Será que os templos se repetem? Talvez, talvez os templos se repetam. Ah, não. Mas se repetir, aí eu vou achar o meu corpo, né? A qualquer momento aqui. Será, mano? Não sei, hein? Mas a gente vai descobrir com certeza essa partida. Por enquanto tá aparecendo muito aquele outro. Só que aquele outro lá eu destruí os vasos. Eu não sei se isso é, tipo, o diferenço... Ai. Isso aqui vai ser foda. Não! Ah, respeita, filhão. Acalmou. Tá, esse que eu pisar vai cair. Beleza. Ai. Vambora. Tô mandando bem. Agora já ficou totalmente diferente, né, mano? É isso aqui. Ai, caralho. Ai. Tomar cuidado também com... Nossa, moleque. Passei a milhão. Ai, ai, ai. Eu quero aquele ouro ali. Será que dá? Olha, tem um caminho secreto lá em cima, parece, hein, mano? Nossa, achei o segredo do templo misterioso, meu amigo. Agora eu vou ter que dropar aqui. Ai. Vambora. Eu não vou nem falar que agora eu tô bom, porque é a zica, né, quando eu faço isso. Não, eu não vou abrir essa porta apagando, se eu posso ir por cima de graça. Ai, lascou. Ai, lascou. Nossa, velho, o bagulho me cravou, mano. Pô, eu pisei nele, que merda. Se eu tivesse pago, eu não teria que passar por essa armadilha aí, né? Mas tudo bem. Pior que agora eu não tenho nada pra comprar sua bênção, meu querido. Então eu só vou embora mesmo. Vambora, vambora. Próxima etapa. E aí ele já vai mostrar guardião desperto. O olho da agonia. Dispara raios de calor. Ataca a cada sete segundos. Eu acho que é isso. Eu acho que então ele aparece por padrão. Aí, ó, avancei ali a primeira etapa. É uma, duas, três, quatro, cinco. Parece cinco ou seis. Nossa, será que é mais que isso? Gente, que loucura. Isso aqui você gostou de jogar em live também, às vezes, né? Corre e responde um comentário. Corre e responde um comentário. Ai, sabia que ia ter alguma coisa, mano. E é da hora, né? Porque, tipo, o jogo te dá uma... Pô, a jogabilidade é boa zona. Até pra você controlar o boneco no ar e tudo mais. Isso aí dá mó vontade de jogar, mano. Mais uma etapinha. Por enquanto, eu tô indo na suavidade, hein? Cê é louco, mano. Eu descubro todos os bagulhos, mano. Nem ferrando, velho. Que o bagulho me escorregou pra morte. Ai, que ódio, gente. Ah! Ah, mentira que eu... Mano, não é possível. Será que eu sou muito ruim? Eu não sei, senhoras e senhores. Mas eu vou deixar vocês comentarem. Hoje é só aquele videozinho pra apresentar o jogo. Não acho que deve aparecer mais muito aqui pelo canal, não. Mas é um jogo que eu sempre tive coragem de conhecer, mano. Sempre tive coragem. Sempre tive curiosidade de conhecer. E, mano, ele é bem legal. Ele é bem gostosinho. Dá pra brincar bastante nesse treco aqui. E, mano, é isso. Tem mais um roguelike. Esse que o pessoal pediu pra eu trazer aí. Eu vou trazer mais um também. Adoro um roguelikezinho, tá? Jogando ads em live esses dias. Porra, tá com muito jogo bom. Pra quem curte um joguinho alternativo assim e tal. Porra, tá com muito jogo legal ultimamente. Então, eu espero que vocês curtam. Fechou? Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. E tchau.